Neste vídeo apresento como fazer as ligações dos fios usando o cabo UTP-CAT5 no vídeo porteiro modelo IVR1070HS da Intelbras. Com o auxílio de uma chave Philips, vamos abrir a tampa da unidade externa que é fixada por um parafuso Philips em sua parte inferior. Então, vamos localizar os bornes que serão utilizados para este tipo de conexão. O borne que temos ao lado esquerdo, ele possui conexão para fechadura, será o A e B, botueira para abrir a fechadura com um botão manual, e então os números 1, 2, 3 e 4 que serão correspondentes às conexões com a unidade interna. Como vocês podem ver aí na tela, o modo correto para instalação com cabo UTP-CAT5, lembrando que o limite máximo de distância é para até 50 metros, o procedimento é o seguinte, o número 1, nós devemos colocar o fio laranja e também o fio laranja e branco. Nós devemos juntar os dois fios, então ele será conectado do 1 da unidade interna com a unidade externa. O 2, apenas o fio verde. O 3, mesma coisa, o azul e branco, e vamos colocar junto com o verde e branco. E por último, o 4, nós vamos usar apenas o fio azul. Este modo que estou demonstrando é a maneira correta para instalação do cabo UTP, considerando a instalação até 50 metros. É comum o pessoal instalar o videoporteiro, ele funciona de outros modos sim, porém em alguns casos ele fica com interferência, em alguns casos chega a não funcionar quando a distância é elevada. Este procedimento é a recomendação do próprio fabricante. Então, eu já tenho o cabo UTP aqui aberto, nós temos os fios verde, os azuis e o laranja. Como o marrom não vamos utilizar, neste caso eu vou eliminá-lo. Na sequência, vamos abrir o laranja, sendo um laranja, o outro é branco com uma listra laranja. Logo mais, o fio verde, vamos separá-lo também, e então, os fios azuis. Como ele nos recomenda os laranjas, estes dois iremos juntá-los. O fio verde será ligado sozinho. Já o fio branco com azul e branco com verde, nós também vamos juntá-los. E o fio azul será ligado também separadamente. Então, eu já juntei os fios, o laranja com o laranja e branco, o laranja claro, conforme a gente diz. O fio verde, o fio verde claro com azul claro, e o fio azul escuro. Agora vamos para os procedimentos de ligação diretamente na placa da unidade externa. Próximo passo, vamos passar os fios pelo porifício, do próprio porteiro. E então, no número um, ligaremos o laranja. A chave que estou utilizando é conhecida como chave de borne, podendo ser fenda ou phillips. O número dois, será ligado o fio verde. Número três, o verde claro com o azul claro. E por último, o número quatro, será ligado o azul. E com esse procedimento, já temos a unidade externa com os fios conectados. E na sequência, vamos fazer as ligações na unidade interna. Como nós podemos observar, aqui à esquerda, temos o esquema de ligação. Considerando o borne acima, que é um borne separado de três pinos, os pinos extremos, ou seja, o que nós temos à esquerda e à direita, eles são o neutro e fase, para a ligação da energia elétrica. Esse porteiro é bivolt, de 100 a 240 volts. Então, bastando apenas ligar a neutro e fase, ou as fases, para que ele funcione. Lembrando que o pino do meio, ele é não conectado, ou seja, é sem efeito. E logo mais abaixo, nós temos uma sequência de borne maior. O que iremos usar para essa instalação de demonstração do vídeo, serão os borne 1, 2, 3 e 4. Para isso, a Intelbras manda um kit como este, que eu estou apresentando aqui, onde nós podemos conectá-lo diretamente no porteiro, colocarmos os fios do 1 ao 4, e então, com a chave de borne, poder apertar esses fios, ou na maneira como ele vem solto, ou podemos montar com ele desconectado, usando do 1 ao 4, e o outro borne menor, que será ligado ao AC. Então, nós já montamos o barramento aqui do borne, que será conectado à unidade interna, considerando o pino 1, são os laranjas, no caso, laranja escura, laranja claro, ou laranja com laranja branco. O número 2 será o verde, o número 3, verde claro e azul e claro, e o número 4, o azul, do mesmo modo como ligamos lá na unidade externa. E na sequência, vamos plugar o barramento de borne diretamente na unidade interna. E na sequência, também o conector da energia. E por último, vamos energizar a unidade interna. Assim que é alimentada, a unidade emite 3 bips, indicando que já está energizada. E agora, vamos para os testes. E com isso, eu finalizo este vídeo. Se este vídeo lhe ajudou, deixe seu like. Mais informações estarão na descrição abaixo. Se não for inscrito, poderá se inscrever no nosso canal. Até mais! Tchau!